Oi pessoal, tá chegando o dia da agilidade, sábado, dia 10 do 12, evento 100% online. Às 6 horas é a minha palestra sobre Direto ao Ponto, do livro do Paulo Caroli. Vou estar esperando por você. E assim, venha com dúvidas, perguntas, questionamentos, que a gente vai colocar todas elas em dia. Tá bom? Vem! Vem!